Com os dois assistentes E aí está Autoriza Thiago Duarte de Peixoto Bola rolando pelo Paulistão A dois se crede pra você Ligado conosco no YouTube do Paulistão A equipe do Noroeste Vai colocar bola pra dentro da área O desvio do Maicon por sobre gol Apenas tiro de meta pra ferroviária Diga lá, Cacau Jacob Os professores aí embaixo, como é que está o clima, hein? O clima aqui no Alfredão Já tem dois amarelos aí A equipe do Noroeste, Luizão E Jonatas Paulista, olha o erro de saída de bola De longe o tiro, Reinaldo O Gustavo Nescau no que saber Largou De longe, obrigando o Reinaldo A fazer boa defesa Agora o passe do Balardinho Também em qualquer nota E aí experimentou, obrigando o Reinaldo a fazer Grande defesa, hein, Bop? Exatamente, um vacilo do Balardinho E é um pouco do que a gente falou agora Bola, se o Luiz Henrique chegar, pode ser boa Evitou a saída Bola pra dentro da área Olha o tiro Fora! Com muito perigo A bola do Tomás Passa a esquerda do gol do Reinaldo Quase, quase, quase Luka, Bop A Ferrinha abre o placar do Alfredão É, quase abre o placar Porque é um time que joga muita bola É um time que troca a passe com muita facilidade É um time muito bem treinado Dá pra ver a mão do Bergentino nesse time É um time que tem um... Bola por dentro com o Carlão Rouba o Noroeste Jonatas Paulista Carlão Pode arriscar Bela Finta do Carlão Vem pra cima Bateu A bola com desvio Vai-se embora pela linha de fundo Escanteio pro Noroeste Recurso do Carlão Pra se virar no corte ali em Bop Recurso Jogador forte Competitivo Lutador Mas tem qualidade Belíssimo drible E ele se vira Pode dar um espacinho pra ele Poucos... Galera no chat Mais de 7.500 Aparelhos conectados conosco Briga por ali O tiro do Luiz Henrique Henrique Reinaldo Segunda finalização de longa distância perigosa da Ferroviária Foi a vez do Luiz Henrique Experimentar e obrigar o Reinaldo a fazer grande defesa em Luka Bop É a segunda vez que a Ferroviária chega com um chute de longe Que é um recurso pouco utilizado pelos clubes da Série A1, da Série A2 Enfim, ótimo chute de novo, ótima defesa do Reinaldo Duas intervenções fundamentais Dispara pela linha de fundo, pode vir cruzamento rasteiro, afasta Medina A sobra ainda do Judá Rolou pra bater Isael Gol Do Noroeste Isael Camisa número 88 Jogada de linha de fundo Tentativa e erro do Diego Maia Primeira não passou A segunda sim senhor Pico da pequena área E o Isael encheu o pé Sem chance de defesa pro Saulo O Noroeste abre a lata da Ferroviária do Alfredão Foi a rede Isael Um pro Norusca Zero pra Ferrinha Bob É um gol que premia a valentia do Noroeste até agora Maicon Invade a marcação Bola por dentro Isael Pode bater Ela Bola Para o Dêner Pode rolar pra trás Olha o gol vindo Dizinho pra dentro O gol do Noroeste Pedro Felipe Camisa número 7 Jogada boa Bolão do Isael Para o Dêner Ele rola pra trás Todo mundo briga por ali E o Pedro Felipe consegue na raça Na força Na resiliência De carrinho Colocar pro chão Praticamente dividindo com o Saulo Pra colocar o segundo gol do Norusca na rede O Norusca Machuca Ferroviária de novo no Alfredão 2x0 Noroeste agora Bop Noroeste Olha a bola pro Carlão Carlão ajeitou mais atrás pro Dêner Pro Luiz Bolão pro artilheiro do campeonato Do Carlão Do Saulo Espetacular A defesa do Saulo Não tremeu na frente do artilheiro Olha como a movimentação do Carlão De 9 bom de bola Entre os zagueiros Ele bate forte e alto Tirando Do Saulo Que se estica todo Pra mandar pra escanteio Grande chance pro Noroeste Brilhante defesa do Saulo Bop Tudo foi ruim nessa jogada O Carlão dominando